O que é que foi isto, pá? Está a gozar com a cara das pessoas? Isto para vos avisar que o programa de hoje não deve ser visto. Com o tema a mente e os comportamentos temo o pior. Aconselho-vos do fundo da alma a mudar de canal. Amigas, vora para a água, vora saltar todas juntas. Sim, sim, sim. Amigas Forever. Sim, sim, sim. Amigas Forever. Fuz, esta merda é muito agressiva. Amigas Forever. Ok, mano. Tenho uma ventoinha aqui de lado, olhem para esta merda. Parece o Titanic, esta merda. Só que assim em altas. Com o Anonymous e com o Fuzi. E com o ML. E olhar para o João. João, está-se bem? Tipo assim, tipo mesmo, bacana. Num barco. Em Odivelas. Né, não há. No trancão. Com aquele aroma de esgoto. Magnífico. O sangue de Jesus tem poder Tem poder, tem poder O sangue de Jesus tem poder Faz o inferno estremecer O sangue de Jesus tem poder Tem poder, tem poder A sério, mano. Só porque sim? E o milagre acontecer Não, não consigo mais Estou um violente Nesta puta Do servidor Hummm Como pessoas com boa vontade E o caralho Eu não tenho problemas nenhum Com essa pessoa da faculdade Percebes? Eu não tenho problemas Eu queria fazer a entrevista Para o trabalho dele Eu queria fazer Tinha todo o gosto E fazia mesmo com pica Mas há coisas que são interessantes E há coisas que não são interessantes Escrever uma entrevista Em papel Não é interessante Fazer uma entrevista Sem conhecer a pessoa E estar diretamente Com a pessoa Não é interessante Não é? Isso é o mesmo Que as gajas que me dizem Não sei o que, não sei o que mais Amo tio o caralho E não mandam nudos Tipo um gajo não sei o que Vê o post no Facebook Tem lá a lista das mensagens Há Caetano Mister Saquei a mãe do banana na noite E levei-a para baixo de um limoeiro Para lhe dar-me um valente esgaçadela De repente Ela agarra-me na hyperbista E com os cantos da boca Já a espumar Diz-me que eu era só mais um E sem significado Fico triste ou não? O que é que és que eu te diga? Estás-te a meter com milfes? Eu já te disse Milfes é outro nível É outro campeonato Arriscada esta pique Porque o gajo tem spawn Não deves dar esta pique Sem smoke no top mid Esta smoke também não faz nada Não sabes fazer nada Percebes? És um ciclope És um gajo que anda Com uma marma na mão Estou gris E acredito no que eu estou a dizer Se te meteres num server Contra gajo de 3 mil horas Vão-te maltratar Mas é que vão-te maltratar Acredito no que eu estou a dizer Deve ser hiperativo Ah Diogo é isso mesmo Não é inhiperativo Ele tem poucas horas Mas sim Parece uma gaja Com o período A jogar CS Isso não há dúvida nenhuma Olha na jungle Eu salto De umas maneras E agora na jungle Estou no servidor Não pode ser Isto não é CS Isto não pode jogar assim O boneco até devia fazer barulho A saltar assim Se o jogo estivesse bem feito Cada vez que saltavas O boneco devia fazer assim O boneco está num sofrimento Do caralho Não se pode saltar assim Se tu estives a jogar Com gajos minimamente Decentes Não saltas mais de uma vez Assim sem morrer E agora vens aqui Com armas na mão O One Mais um Javardice E depois mais códigos em binário 3 donations A Javardar como sempre O Exelity Para quem não sabe O One no chat É Exelity Portanto se o apanharem E a mandar códigos em binário É sempre uma coisa É maluco da cabeça É mais um dos sponsors Mais avariados aqui do esquema E diz o Salshare Viu uma vassoura de costas A fazer um churrasco Com brasas de camaleão Com adesivos A fazer de bigode Enquanto porrifava desodorizante Com cheiro alcatrão Para cima de uma minhoca A ficar a afiar os dentes Com giz feito por empolhadores de algodão Nem uma M4 faz isso Não te metas nessa brincadeira Percebes? Ups E agora? Mano vai-te embora Puta essa já não vem Pronto E agora não se joga a roda Pronto Mandaste isso para o cacho Não é? E agora não está ninguém A defender a B Por causa de uma puta De uma Dígola De uma Five Seven Um rotativo a cada um deles Para eu me pôr em fibra em casa Onde é que tu vives? Deves viver no Burkina Fass Mano A mel tens fibra em todo o lado Em Portugal Mano Compras uma barraca No Alentejo A 30 km da Merceria mais próxima E tem fibra Isso depende de onde é que tu moras Foda-se Até no Feial há fibra Foda-se Estás maluco ou o quê? Se a culpa não é mel Se não tens fibra Estás fodido Onde é que tu moras? Eles tiveram muita sorte Eles tiveram muita sorte Nesse jogo Mas também mereceram Tudo bem Marcam um gol Que é um ressalto Nas pernas do William Que dá a possibilidade De chuta ao Mitroglou Falhemos um gol Balizado ao Herta João Pereira De novo João Mário Agora a desmarcação Desse Leimani Atenção cruzamente E a bola passa por cima Faz mais uma vez O impossível Brian Rui Mandamos uma bola oposta É fudido Eles entraram bem no jogo Até marcarem o gol Apertaram connosco Tiveram um, dois ou três lances Mas depois Quando nós ganhamos campeonatos Os outros sofrem Portanto Meti a formação do Sporting Nomeadamente Temos sido campeão nacional de júniores Não é campeão de júniores É campeão nacional de júniores Está a lutar também Para o título de juvenis E de iniciados Ganhou a Taça Seres Ganhou várias provas Dois campeonatos estritais Portanto Ganhou o título De campeão nacional Ténis de mesa É só o título Como diz o André Ventura Que lhe faz muita confusão Porque Andás fechando o dedo Com muita pena O player de COD Podias pedir ao pessoal Da minha comunidade Para começar a disparar de volta Mano COD é mesmo assim COD O que é que tu queres Não é Só mesmo que jogares futebol Seres o Cristiano Ronaldo E queres jogar futebol de praia Mano Estás a jogar contra cepos Não é Vai com um gajado Ganhar mil euros de ordenado Se podes ganhar 200 mil O que é que és que eu te diga Vai jogar COD Tu não és player de COD Tu és player de uma merda Que tem balas E o caralho Nem existem players de COD Mano Isso é tipo Uma jabardice do caralho Percebes? Um gajo com 3 mil horas Que é a capa cruzada Vais aprender short Das duas uma Ou aprendes aqui Ou então lá Para as 25 mil horas Percebes? Com 52 anos Já quando tiveres netos E o caralho Então quando nascer o segundo neto Vais ao hospital E dizes Oh puto Ai eu estou contente Ai meu netinho E ainda por cima Hoje de manhã Aprendi a defender short Só para tu teres a noção Correto? Portanto Se isto está uma merda no B Nem compares uma coisa com a outra Mandei uma Mandei outra Caralho Levei um bloco a saltar Do outro gajo E vi o gajo Parei E não lhe dei nada É fundamental Até porque um gajo Tira logo as medidas Isto tem qualidade Correto? Portanto São 5 dólares bem gastos Portanto Até eu que pago estes 5 dólares Percebes? Eu percebo isso A questão é Se passa um mês Dois meses Três meses Quatro meses E não deste o resub É óbvio que eu tenho que ter espaço Para os novos subs E isto custa dinheiro Os spots Portanto É óbvio que vais saltar daqui para fora Correto? Fodi uma gaja hoje Mas não usámos nada Achas que ela engravidou? É possível o seu atrasado mental Foda-se Depende da professora Sou muito sincero Se foi um cachalote Mais valia ter estudado Agora se a professora Na verdade Coiso Acho que fizeste bem Portanto Agora fica É assim Um cachalote Eu não ia lá Agora reparem A gente era Eagle Master Ali nos Friends Certo? E está ali Bem bem altas Fazio caralho Pfff Foi um espetáculo Ai Em princípio isto não é short A não ser aqueles passos E as smokes É bacana Cuidado que já podem estar Lender room E o caralho Então mas tu estás a ver o que? Não sei Short está meu Short está tranquilo Mano mas a gente tem quatro entradas Para defender aqui deste lado Alô Os gajos passam por aqui Passam por aqui Passam por aqui E podem vir lurkers daqui Vamos levar um split deste lado Cá é fácil Tens é que ter duas Duas accounts Mas é um bom investimento Puta é tipo 5 euros O CS Ou o caralho Imagina lá uma relação Com uma namorada Em que a gaja está sempre descascada Depende de ti É só me teres Q Querido agora não posso Que eu estou em Q As cuecas a voar Não sei como é que não morrestes É o gato Estou levando-me atrás Estou levando-me atrás Está bem So easy Me fache Tens do bail peguei Glass Cannon e não compre a Kevlar vou buscar ali um garfo e vou arrancar o meu olho direito é uma reação normal se tu se fores ao médico, às urgências do hospital chegares lá com um garfo com o teu olho lá espetado e diz assim doutor vamos ter um problema porque eu arranquei o olho com o garfo se o médico jogar CS vai dizer não me diga que uma deram um review de um gajo a fazer Glass Cannon com 3 mil dinheiro no bolso é perfeitamente normal, o médico vai perceber logo de onde é que vem o problema estás a ver? mas por outro lado, eu não posso ser esse gajo como é que se vai chamar a tua equipe? X-Files, não? deve ser tipo uma cena mesmo extraterrestre os rounds começam e começam a dar a música rachbeio, caralho imagino qual é o rank desta merda? qual é o rank desta merda? eu não posso ver ninguém a jogar CS eu já sabia eu não posso meter a câmera em ninguém é normal que a gente perca esta merda passou, está no Conecter bateu aí estava outro estava um balões e um Conecter está a foder pá estou a 9 no B, ok? este filho da puta já foi temos que matar o Conecter filha da puta pá, este gajo é duro pá, pinada que ela já está já está cansada, já está a assar não há stress, vais para o PC outra vez para ver se ela dá mais percebes? sempre assim e depois, quando estiveres sozinho, jogas na tua account na tua account normal pá, ganhas ou tens os melhores dos dois mundos está o problema resolvido pinas a dobrar sempre que estives com a tua namorada ela está sempre nua que é uma relação espetacular correto? e por outro lado jogas CS quando estives em casa sozinho tranquilo hum? não? fácil atrás da árvore à frente da pedra atrás da árvore e um porta vamos apontar vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá oh vai lá 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 vocês só acertam as balas para me darem um ataque cardíaco falhaste as balas todas de eagle caralho e depois de um minuto para o outro fazes essa quadra sanduíche, 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 sanduíche está morto está para conectar vai lá vamos para aqui vem, vem, vem foda-se caralhos de fodam estes iracnídeos, mano aparecia uma aranha what the fuck é esta merda? onde é que este gajo veio, meu? viste esta merda what the fuck? eu vou ao meio mal já varda-se todo mas que atrasado mental pois foi os outros para-a no ar percebes? e agora vê estás 5 para 2 podias, na verdade, juntarte-te por aqui aos teus d'smates do B Não era mal jogado, correto? A amiga do Centric Está quase na hora de entrar no serviço Estou morrendo do Gate, estou morrendo do Gate, POP 2, WTF Está tudo deco, tem a minha capa, está tudo elétrica e sanduíche Caralho pessoal, então Aconselhas algum produto para ingerir para aumentar a potência do piroco? Sei lá, eu é ao contrário Se soubesse dizia-te, mas eu é ao contrário Eu é ao contrário Eu fumo cigarro e disto tira a potência Porque se não preciso de duas gajas, custa-me o dobro Uma gaja sai de sempre caro Agora imagina o que é que é preciso às duas Eu tenho que fumar e muito, para acalmar o coiso Porque se não preciso de duas É uma questão, não tenho dinheiro para mais Beijinhos à Ana não posso Sou comprometido Eu só mando beijinhos depois de nudes aprovados no Facebook Está o link do Facebook aí por baixo, já disse Manda nudes no Facebook Se for namorada de alguém, tens de dizer A Ana que é a namorada de não sei quem Ah, é a irmã do não sei quem Beijinhos para a Ana, estás a ver? Portanto, se ela também é comprometida, tudo bem Aí está tudo bem, aí é seguro Puxem junto à parede da direita, pá Da esquerda, pá Vocês nem a roxar a mãe sabem Então estou a ver gajos a roxar a mãe encostados ao conector Roxar a mãe encostados à parede da esquerda, seus nubes do caralho Então, mano Foda-se Ajudem, pá Short rush Cara, que conas Opa Foda-se Eu não acredito, putz Fazemos duas kills no meio e estes caralhos andam para trás, mano Que puta de baitalhada de um filho da puta, meu Foda-se Eu não acredito, meu Eu não acredito que a chegar jogam assim sem essa nestes ranks, meu Como é que vocês me dão este bait, chaval? Muito cagados? Não são tiros cagados, cara São headshots Tiro cagado é você meter a mira na cabeça deles Como no face, tio caralho Quando tem ping de merda E eu não morre Isso é que é um tiro cagado Ele faz caso por causa das empresas Porque as empresas têm benefícios fiscais e o caralho Quando têm pessoas nas empresas com deficiências Portanto, e dá-lhe jeito, não é? Isso é a primeira E depois outra cena é que por também agir Uma pessoa também não pode discriminar, não é? Oh, ainda não morreu! Ainda não morreu! Oh, que caralho Está lá, está lá Quem é que disse lá? Mano, lá não é uma posição no jogo Faltava um gajo no Palace Que supostamente iam dois Estavam três na rampa Quem é que disse está lá? Pensava que eu tinha esmortenado E parei de disparar para ele Jesus Um gajo Se algum gajo vê Este gajo pode vir a ter problemas para ciclo Pode ir, por exemplo Este gajo pode ter problemas Pode ir para Isis Estás a ver? Pode cometer suicídios e o caralho Jogar à baleia Jogar à baleia azul e o caralho Porque este gajo Pode meter em causa Este momento na vida dele Pode meter em causa Todos os princípios E tudo aquilo que ele achava Que tinha de bom e não sei o quê O meu médico disse-me Que na verdade eu tinha que ter Muita responsabilidade Em relação a quem é que espreita Ninguém passou para o connector Ninguém Ninguém Não esquece de estar cá Ele está no campinho Segui o pedro Só dá só que ele disse Estou a ver a window Esquece de estar cá Se não passaram É que está cá Estou a jogar pelo menos Bem jogado Está aqui uma jogada De um filho da puta Pois Só que eu não instalei isto ontem Há bocado estavas ali na casa Atrasado de mental Era um B Se morresse comigo próprio Nestes ranks Eu dava Rays Então bem puxado Morra B Bem Vamos apanhar outro deficiente Está a ziado este Ainda mente nas nove rondas Ele enganou-se Mandou um miss-click qualquer Nunca se compra P90 Nunca se compra nem SMG Já enganaste Pronto Nunca se compra SMG Sem Kevlar Nem SMG Nem Rifle Bem feita Ainda bem que não mataste ninguém Com essa merda Vocês põem-se a ver o Thiago E depois é esta merda Atão Foda-se Olha agora O Freitas Lobo Dentro do servidor de CS Caralhos Está a foda O que é que está a falar No meio de um clutch Não podes Isso é o Freitas Lobo Avisa-me já O que é isto Está bem Mas eu não preciso saber isso Eu estou a ouvir Eu preciso é de ouvir O gajo a ruxar para cima de mim Tu não tens noção Sim mas o ruxou para cima de mim Eu não me vou Caga nisso Só precisas de língua Exatamente Dei-te ser uma reita Vá Siga lá ver aqui Lá ver o J. Leo Ok Feels Batman E depois Parece que vamos ver o Global Elite Siga Side is the best Olá Primeira vez na stream Bem-vindo meu caro Agora vê lá Tens que medir o pênis Não podes falar Com menos de 22 cm de pênis Ok Tens ban automático Nesta stream Tens que medir o pênis Obrigado.